Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Relêquia Nerd estamos aqui ao vivo para fazer a abertura ali dos baús que vocês estão vendo pós a atualização da nova economia do Snap como todo mundo sabe agora nós temos os baús em destaque ou Spotlight Caches nós estamos aqui para abrir um aqui ao vivo inclusive pessoal que quiser comparecer estamos gravando isso aqui na Live link vai estar na tela e na descrição pessoal do YouTube vamos se inscrever estamos crescendo e graças a Deus é você que tá apoiando o meu trabalho e vou dizer a galera seguindo vou dizer para vocês sério a o que foi anunciado tá a primeira rotação é meio mais ou menos não é aquela rotação maravilhosa como todo mundo sabe vou abrir aqui o meu nível de coleção vocês vão ver ali que eu tô no 6.228 e tô ali com a rotação no momento da Jean Grey no tribunal vive uma carta aleatória da Apple 4 e 5 desses 30 baús nós temos exatamente três disponíveis o resto são os baús dourados ali e nós estamos assim quase no quarto Spotlight Cache então falta muito pouco eu imagino que a gente vai abrir essa diferença aqui nos baús com os créditos os baús dourados vão dar para a gente e olha ali ó estamos aqui literalmente um baú dourado de pegar o quarto então a minha ideia na verdade na real não é nem abrir tudo eu quero apenas a variante do nu vamos ver se eu dou sorte ou não a e aí nós vamos abrir ali ou não depende né da do meu nível de sorte apenas um baú roxo ali de destaque ou não posso guardar prontos para as futuras a rotações ali e aí nós vamos realmente ver se vai funcionar ou não vale ressaltar que eu estou abrindo baús aqui logo depois que aconteceu atualização e a rotação é essa primeira rotação aqui e foi anunciado do mês a porém eu não fiz o que a a maioria da galera fez ou recomendou de esperar sair atualização entrar no jogo ou já está com o jogo ali aberto não atualizou o jogo e abrir os baús para coletar o máximo de recompensas possíveis para que a enfim você deixasse ali só os baúzinhos roxos sem abrir depois da atualização eles iam tá ali você só ia lá e abria muita gente fez isso aí é óbvio que seria ali a melhor escolha com relação a economia do que você poderia farmar em ouro em fichas sendo que agora os baús dourados não tem a ouro e tem uma quantidade bem reduzida de fichas então crédito continua a mesma coisa não faz diferença nenhuma porém eu tô gravando isso aqui justamente para galera ter um comparativo do que que é que você vai ganhar quando você fez o que provavelmente a maioria da galera fez não fez isso de entrar no para o jogo sem atualizar para catar recompensa só pula o baúzinho roxo depois atualiza entra e eles vão estar ali esperando você a abrir para pegar a carta em destaque ou não então isso aqui é de propósito para justamente a galera ter esse comparativo de quanto foi que você que fez isso ganhou ou eu que fez isso aqui que a vou ganhar ou perder vamos descobrir mas eu acho que isso aqui é a pior das decisões onde a galera ali deixou para atualizar o jogo primeiro abrir as caixas depois mas enfim é bom deixar isso aqui gravado para a posteridade para galera ver ali como é que funciona sendo que agora nós não temos mais ouro nas caixas quantidade de fichas é extremamente reduzida e os créditos estão normais Ok mas é bom ter isso aqui guardado justamente para enfim galera ter esse comparativo então é isso a gente vai abrir baús quem sabe ali com sorte a gente vai abrir esse quarto ali se eu der sorte eu não vou precisar porque eu sou cara variante do NU essa é a ideia infelizmente no meta a Jim o Green não fez muita diferença até agora o tribunal ninguém usa e aleatória ali nós não sabemos que pode vir a não sei se ela pode vir primeiro e último e se vier ali se ela vai simplesmente desaparecer é bom que a gente descobre juntos demorou então vamos lá boa sorte para mim chat vamos ver que bicho que vai dar estamos ali no aumento no 61228 eu só quero a variante do NU é só isso que eu quero eu sou humilde no meu pedido eu não quero absolutamente eu só quero a variante aí galera do chat falar mas é uma variante comunitária não tô nem aí é bonita é o que interessa nem todo herói usa capa fato enfim galerinha me desejem sorte primeiro baú a gente já sabe enfim a os dourados agora ele vem muita muito menos ficha crédito continua igual mas ouro que é bom nada mas a gente quer aquele parceiro da da second in né que é o criador do jogo recebemos ali dois mil de ouro todo santo mês para enfim criação de conteúdo então a gente não precisa se preocupar muito com ouro tretas à parte lá vamos nós o primeiro baú 50 fichas é bom deixar claro aqui que a gente vai devidamente tomar nota da quantidade de enfim exata de cada coisa que a gente vai tirar para depois de fazer um salto final começamos mal começamos mal 50 fichinhas coisas né não é uma grande coisa não e a gente tá de cara com o primeiro baú quem sabe agora lembrando a enfim pode ser a variante aleatória ali o nu eu não tô a fim de pegar nenhum tribunal nem adim mas quem vai decidir isso ali é o rng aleatoriedade quer dizer me desejem sorte que eu vou precisar lá vamos nós e é isso maravilhoso precisa abrir mais algum não não preciso olha aí gg chat tá tá mata churibola não precisamos abrir mais acabou vamos embora acabou vídeo tchau mano tá muito bom demais ou seja os futuros baús roxinhos ali a gente vai deixar ele devidamente trancado para rotações das próximas semanas tá maravilhoso era só isso que eu queria vamos abrir o o resto dos dourados para ver quem sabe ele a gente desbloqueia logo o próximo a roxinho mas não abriremos mais nenhum aqui então já deu bom já deu bom chat vambora Ok mais 50 fichas estamos somando aqui em chat é deu bom devidamente equilibrado pois é né vamos lá mais um avatar ok avatar do cérebro é meio é tanto faz mas é melhor qualquer coisa do que título não sendo título eu tô feliz tá ligado vamos lá mas vai acabar vindo não tem jeito das porqueira desses títulos mais um avatar olha aí ó para galera que curte cosmético a gente pode tirar inclusive ele quem sabe umas skins não sendo pixel tá ótimo mas enfim é como não tem quase ficha deu uma diminuída drástica na quantidade de fichas sim dog vamos lá 200 créditos tudo bem seguindo vamos lá próximo baú e mais 150 fichas 150 crédito que que eu tô falando mais 150 créditos ok ok vamos lá próximo mais 200 créditos olha aí tá ficando interessante a gente vai abrir ele ou liberar pelo menos o próximo baúzinho roxo tá ótimo mais 100 fichas ok tá ficando interessante ele não ganhou uma quantidade exorbitante de fichas infelizmente vamos lá a melhor rob goblin do dan rip olha aí galera sabe eu curto a arte do dan rip olha aí mais uma variante para coleção mas não sendo variante pixel tá ótimo é uma coisa que eu vou mentir para ser não mas enfim é ótimo é uma variante maneira de um artista que eu gosto maravilha vamos lá a primeira variante Mais 200 créditos Lá vamos nós Eu gosto da pixel dele? Aí é com vocês Bom, a gente vai pular o roxinho, não quero mais nada dessa rotação Segue a vida Olha lá, mais 100 fichas Ainda não tá aquela quantidade maravilhosa Mas não é 50 Tá bom, segue a vida Hum, e aí Amaral? Ah, mas eu não jogo Qual é desse baú roxo aí? Pois é, pra galera que tá chegando agora, nós temos o baú de destaque Que tem uma rotação semanal Que tá aqui fixada aqui em cima E se você abrir ele, você tem a garantia de vir Uma dessas cartas, lembrando que isso aqui é uma rotação semanal Então, quanto mais você jogar É mais abrir baú, quando você vier no roxinho Se você quiser a carta daquela semana Você abre, se não, você deixa ele piscando A próxima semana vai ter uma rotação nova ali em cima E se for uma carta que você quiser, você vai lá e abre Que é garantido Vira uma daquelas cartas ali A que eu queria, eu já peguei Então, não vou abrir mais ele Deixa piscando ali, infinito É basicamente isso Peguei a tribunal? Boa Esse aí eu tirava antes quase sempre Então, provavelmente não mudou nada Pois é, o bolinho de chuva Mas agora eu só tinha 50 fichas Qual ainda fica roxo se deixar ele pra próxima semana? Sim, fica Tirei depois o skin do Null Não abro mais É, mano, eu peguei a primeira no que eu queria Que era o Null Então, pra mim tá de boa Vamos lá Vamos continuar abrindo Pega a vida Vamos lá Mais um avatar, senhoras e senhores Olha aí, ó Já é o terceiro nessa brincadeira Tudo bem que a gente não tirou nenhum título ainda Então tá tranquilo por enquanto Segue o barco Hum Ah lá Mais uma variante maneira Variante esportiva ali do zero Por favor, as variantes estão Estão legais até agora Poxa, eu tô curtindo por enquanto Por enquanto Vamos ver que bicho que vai dar Vamos lá Hum, mais um Ok, 50 fichas E até agora tá meio fraquinho de fichas Mas tudo bem Então ele é feito de propósito ali Pra mostrar a galera Como é que tá agora Depois da atualização Vamos lá Nova economia do jogo Mais 200 créditos Vamos lá Variante da hora, sim Ok, mais um baúzinho 50 fichas 50 fichas De novo É fraquinho Mas tá ali dentro do previsto Porque eles falaram que ia ser ali bem reduzido mesmo Tá dando bom até agora? Sim Mais 150 créditos Olha lá Já passamos de mil Tranquilamente a gente vai chegar ali no quarto baú roxo E olha lá Mais uma variante E uma variante incrível Variante Tibi Do Dark Rock, galera Olha lá Show de bola Terceira E também é uma variante irada Olha aí Mais uma pra coleção Pra galera que tava reclamando Outro dia aqui no chat Justamente falando Pô, mas eu não tô tirando variante Eu não sei o que Olha aí Eu não sei se sou eu Mas Eu tô dando a sorte louca Aqui na abertura dos baús Muito legal Vamos lá Próximo Mais 150 Ok Tá vendo muito mais variante Eles aumentaram o drop rate Pois é Pois é De novo vem mais variante pelo menos Sim Super Rara não ganha Não, não ganha Ou ganha Não sei Enfim, mudaram agora Ah, o bolinho de chuva falou que ganha Ok, tranquilo Vamos descobrir Quem sabe Ó, mais um baú que a gente pula ali Não tô querendo mais nada dessa rotação Ok, tava demorando Olha aí De zoeira never ends Conseguimos ali mais uma variante Mas dessa vez é a variante pixel É, deu ruim Ah, a variante meio Não obrigado Mas a gente não tem como recusar Morphe pixelado Senhoras e senhores Olha aí Pra galera do contra Que tava torcendo Eu tenho essa desgrama Pois é É só pra ocupar espaço da coleção É tipo isso Era de ganhar várias Já que ele se transforma Pois é Mas enfim Fazer o que? Não tem como recusar Bora pra próxima Ah lá Tava demorando Tava demorando Mas pelo menos esse título é legal É o primeiro que a gente tira E eu curto esse título Thanos tinha razão Tava demorando Esse Tem até uma hora Tem umas horas Que eu vejo alguma coisa Na internet Meu Deus Eu não li isso aqui não Thanos tinha razão Tinha que acabar com a humanidade mesmo Porque Sério Tem umas coisas que você lê na internet Que Se tivesse uma forma de desler Por favor Cadê o Apagador de memória Do Do Mib Por favor Vende um pra mim Tinha que ser natão Tinha razão Pois é Seria irado Mas enfim Primeiro título que a gente tira Tá ótimo Podia ser pior Ok Mais 50 fichas Tudo bem Vamos lá Próximo Mais 100 fichas Ok Hum Mais 50 Tudo bem Ok Próximo baú E tome-lhe créditos Ok Crédito pra caramba Ok Mais um baú Olha lá Mais um avatar Tá chovendo cosmético Senhoras e senhores Tô louco Quarto avatar já Ok Mais 200 créditos Ok Ok Tranquilidade E agora sim Nós estamos ali Na reta final Ó Onde nós temos Possivelmente Mais um baú roxo Ali a liberar Então eu vou abrir Mais esse baú Dourado aqui A gente recebeu Bastante crédito Então a gente vai Upar uma cartinha aqui Só pra Zerar mais uma vez O crédito E ver se a gente tira Mais alguma coisa Quem sabe A gente dá uma Uma sorte extra A gente tava upando Justamente aqui O Doom Baby Não cheguei a pegar Nenhum ink Ou enfim Preto e branco dele Eu queria pelo menos Um desses dois Então quem sabe A gente tira agora Graças a esse crédito extra O necessário Pra pegar ali Um Enfim Uma variante topzera Ah Comédia Pega a vida Tá tranquilo Senhoras e senhores Ok Último baúzinho Dourado ali Antes Vamos ver se vem Alguma coisa E olha lá Protetor mortal Tudo bem Pegamos mais um título Ainda bem que a gente Não pegou um monte Porque tem hora Que A galera pega Um atrás do outro Não é o melhor Cosmético do mundo Mas Enfim É um cosmético Pega a vida É O título é bem Fraquinho Assim Na real Acho que de todos Os cosméticos O título é a pior Coisa que você pode tirar Enfim Isso é só a minha opinião Pessoal Tá galerinha Quem sabe Agora nesse split A gente pega O preto e branco Com o dourado Pelo menos Essa é a ideia Lá vamos nós Me desejem sorte Vou precisar Yes Olha lá Pegamos um gold Com brilho dourado Nooois Ok Agora essa variante Ficou incrível Olha lá Vocês estão vendo Pegamos o split dourado Com brilho dourado Não é o Kirby Não é o Kirby Mas a gente aceita Ficou gold a carta Exato Exato Sorte a pouco Pois é Mano Ficou irada Fundo dourado Tudo bem que a maioria Do boneco Do boneco Ele é roupa verde O nomezinho É borda verde E tal Mano Ficou incrível Que isso Muito bem galera Então esse aí É o resultado final Vocês estão vendo aí na tela Nós ganhamos algumas cartas Nós usamos elas gastando ali Os créditos Liberando os baús Durante a live E como vocês estão vendo ali Nós compramos O bundle do Pantera Então a gente tinha uns créditos A mais Porém No final O que nós conseguimos ali Foi um Cosmo dourado Nós conseguimos ali Um Pantera dourado E conseguimos também No fim Um Doom dourado Que esse aqui ficou incrível Inclusive Fora as variantes Que droparam ali Pra gente Durante A abertura Dos baús No total O saldo final foi 600 fichas 4 avatares 1650 créditos 4 variantes E 2 títulos As variantes Vocês estão vendo ali na tela Além do próprio Nu Nós ganhamos o Rob Goblin O Zero Dark Rock E o Morphe Então É um saldo Ligeramente positivo Mais uma vez Isso aqui foi feito De propósito Justamente pra mostrar Que a galera Que fez aquele esquema De abrir os baús No dia da atualização Sem atualizar o jogo E pegando ali os recursos Simplesmente pulando o baú E depois atualizando o jogo Pra pegar o baú Realmente essa galera Conseguiu ali farmar Uma quantidade maior De recursos Mas esse aí foi o nosso saldo Final Justamente como eu já disse No começo do vídeo Eu fiz isso de propósito Pra galera ter uma Noção Para comparação Então fica aqui gravado Isso pra posteridade Pra justamente o pessoal Ter uma noção De como é que Funcionou Durante essa transição Dessa Enfim Nova implementação do jogo Que facilita muito Pra galera aí Que tá Com a Pool 3 Incompleta E galera abaixo Pra nós que estamos ali Na parte Acima da Pool 3 Ou Pool 3 fechadas Já ficou um pouquinho pior Porque a gente recebeu Zero ouro Muito menos fichas Do que nós Normalmente receberíamos Mas de qualquer forma É bom deixar isso aqui Gravado pra galera Ter uma noção ali Da comparação Do que pode rolar E no meu caso Eu ainda tenho três baús Como vocês estão vendo ali na tela Não abertos Roxinhos Porque eu só queria A variante do Nui Foi a primeira coisa que veio Como vocês estão vendo aqui do lado Tá ótimo Não tô reclamando É, a gente pode tirar Uma ondinha de leve Mas isso não interessa O que interessa É que eu espero Que esse vídeo tenha te ajudado E se ajudou Fica o convite Nós estamos gravando isso aqui Ao vivo Galerinha que tá aí no Youtube O link vai estar na tela Na descrição Compareçam Compareçam E o pessoal aí Vai ter esse E muitos outros conteúdos Aqui informativos Pra galera Pessoal que puder Óbvio Se inscreva no Youtube também Estamos crescendo ali Graças a Deus É você aí Que tá apoiando o meu trabalho Portanto Esse vídeo já ajudou Deu amor ao canal E nos vemos ao vivo Ou na próxima Boa noite galerinha Até mais Fui